A Associação H2N, através do projeto Apoiar a Ler, engaja comunidades para terem uma participação mais ativa na escolarização de crianças em 12 distritos da província de Nampula, no norte de Moçambique. Os grupos de vídeos locais são formados por voluntários que garantem a produção, disseminação de vídeo e moderação de debates com apoio de líderes locais e técnicos da educação. Moçambique precisará de mais de 81 milhões de euros, o equivalente a 6 mil milhões de meticais, para assistência humanitária em Cabo Delgado. O valor servirá para responder adequadamente às necessidades da população nas províncias do norte e para continuar a apoiar as pessoas afetadas por desastres naturais que ocorreram no centro de Moçambique. A informação foi revelada esta terça-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. O Canadá denunciou esta terça-feira na Organização das Nações Unidas a violação dos direitos humanos na província chinesa de Xinjiang e em Hong Kong. A denúncia foi feita em nome de cerca de 40 países, pedindo a Pequim uma investigação às violações dos direitos dos originários canadianos. A declaração conjunta sobre a China, lida pelo Canadá perante o Conselho dos Direitos Humanos, era esperada há alguns dias por numerosos diplomatas e organizações não-governamentais em Genebra, dando tempo a Pequim para preparar a sua defesa. Sabia que é melhor tomar os chás sem açúcar? A glicose que provém do açúcar impede a absorção de todos os nutrientes do chá e assim torna mais difícil obter os benefícios do chá que poderiam ser aproveitados. Os chás sem adição de açúcar, além de serem porta de entrada para sentir melhor o sabor, são saudáveis, mantêm as suas propriedades naturais e tornam-se eficazes no alívio de sintomas de algumas doenças como a gripe, por exemplo. Obrigado por assistir!